Foca nesse waffle, querida. Hey guys! Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje estamos de volta com mais um vídeo de mod aqui no canal, que eu sei que vocês gostam. Eu tô soltando muito mod, então se você quer assistir paraquedas, gosta de vídeo mod, gosta de acompanhar conteúdo personalizado e também séries de gameplay, dicas, enfim, tudo relacionado ao uso de DCM4, aproveita pra se inscrever aqui embaixo e acompanhar tudo que eu venho postando e também deixar o like já aqui no começo do vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e eu trazer mais vídeos como esse. Só que os mods de hoje, gente, são mods de comidinhas, então se você aí adora comidinha assim como eu, vai gostar desse vídeo com toda certeza. Tá? Então vamos começar aqui com o primeiríssimo sim, aqui não tem enrolação. Temos aqui a panela de arroz, ela é muito prática, como vocês podem perceber, ela é bem bonitinha, né, gente? Ai que sique, gente, eu não tenho essas coisas nem na minha casa. Mas pra vocês estarem usando, é um mod feito por uma pessoa que não fala a nossa língua, então algumas coisas vai ter em inglês, mas dá pra estar utilizando. Tem o coque rice, coque food, coque congri, congri. Vou utilizar aqui o coque food. Cada receita, né, muda. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é o coque food, tá vendo? Tem várias receitinhas. Vindo pra cá, em coque rice, tem várias outras receitinhas, gente, de comida. Cada refeição vai mudando, ó. Tigela de poque, tem o coque congri, que são outras refeições de arroz, né? Como vocês perceberam, o coque rice me interessou bastante aqui no onigiri, né? E vocês clicando, vocês clicam, né? E vai fazer porção única, tamanho família 4. Vou fazer porção única aqui que é só meio assim. Olha o onigiri dela, gente. Aí vocês podem comer onigiri. Mas eu vou colocando aqui as comidas que a gente for fazendo no inventário, tá? Vocês vão saber o porquê. Vamos agora para o caixa de cereal, que já tá bem aqui na nossa cara, né? Vindo no modo construção, que necessita vir no modo construção, né? Eu vou clicar aqui pra mostrar pra vocês porque não temos só uma caixa de cereal, gente. Temos 300 caixas de cereal, né? Tem muita caixa de cereal e cada caixa de cereal, gente, muda. Por exemplo, aqui eu vou tirar esse aqui e temos aqui de óleo. Temos aqui, né, esse aqui que todo mundo conhece que vem no mercado. Temos esse daqui, ó, tem esse daqui, tem esse daqui. Gente, tem muito cereal. Eu vou colocar de óleo, que eu sei que vocês querem que eu coloque de óleo. Eu sei que você quer, eu sei que você tá vendo aí que quer que eu coloque de óleo. Eu sei. Então, pra vir aqui, vocês vão colocar ali qual vocês querem. Vai clicar aqui, vai vir colocar no inventário, né? É importante que vocês podem colocar no inventário também, caso você queira viajar, enfim. Open, vou colocar aqui lá pra abrir. E vai, né, e acabou. Mas aí, gente, ele traz pra gente oito porções de cereal. Vocês têm noção o que é oito porções de cereal? E esse aqui, gente, é o cerealzinho de óleo. Já comenta aqui se você gostou do cereal de óleo, porque, gente, eu gostei. Olha aqui, gente, cereal de óleo. Um sonho, né? E vocês podem comer aqui, né, o cereal de óleo. Mas eu não vou colocar pra comer, que tem muita coisa pra mostrar pra vocês, gente. Mas, assim, muito legalzinho, né, gente, ali ter o cereal de óleo. Já aqui, temos aqui, que é o que eu já falei muito dele, gente. Mas eu trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês de mods, de comidinha, que eu amo demais. Que é esse daqui, gente, que vocês sabem que eu amo. Que é a máquina de waffles, que prepara pra gente vários waffles gostosos pra gente. Gente, classed waffles. Olha esse aqui, gente. Starberry. É raspberry. Vou fazer aqui, porque esse aqui é bem bonito, gente. Esse aqui tá bem bonito. Vou colocar ela aqui lá, então, pra fazer. Né? Isso aqui, gente, relevem. Que ela tava comendo um ferreiro roché. Ela tava comendo um ferreiro roché ali antes da Páscoa, né? Tudo bom? Ó, ela preparou. Ela tá mexendo bem longe, gente. Por quê? Porque é tanto mod de comida que eu não consigo nem pegar. Vai tá escrito pegar bebida. O porquê, gente? Não sei o porquê aparece pegar bebida. Mas, infelizmente, só faz uma porçãozinha de waffles pra gente. Mas, gente, foca nesse waffle, querida. Mas olha ali em dedo, gente, que é esse waffles, né? Eu vou botar lá pra parar de comer, gente, porque eu tô botando tudo aqui que vocês vão saber o porquê é o meu ferreiro roché, gente. Olha a minha caçinha de ferreiro roché. Quem quer vídeo do ferreiro roché, comente aqui que eu trago, hein? Então, vamos pro próximo, que é o cesto de piquenique funcional. Agora vocês vão saber o porquê, gente. Esses daqui são os cestos funcionais. Eu coloquei todos aqui porque a criadora disponibilizou todos os tipos de cesto pra gente, né? Tem esse aqui, que ele não tem só logo no McDonald's. Tem outras logozinhos também pra colocar. Tem esse aqui que a gente já conhece no jogo. A gente já conhece esse aqui no jogo também. São várias lancheirinhas. Esse aqui eu achei bem mais a cara de piquenique. Pra colocar a comida na cesta, vocês podem colocar a comida na cesta, né? E vai aparecer já tudo que a gente tem. Então, você pode colocar isso aqui, o Oreo, o onigiri e o sanduíche de queijo grelhado. Coloquei já tudo aqui, né? Que a gente tinha no inventário. Ou vocês podem clicar em abrir e pode simplesmente, gente, arrastar, né? Ai, algumas coisas não vai, gente. Algumas coisas... Ó, o meu onigiri não vai, gente. Que tristeza. Mas vocês vão clicar aqui. Vocês podem esvaziar a cesta. Aí precisa ser colocada em uma mesa de piquenique. Aí tem que ter o quê? Uma mesa, gente. E agora que eu não tenho mesa de piquenique. E agora que eu não tenho mesa de piquenique. Tem a mesinha aqui da cozinha que nem é... Vocês podem preparar piquenique, gente. Gente, sério. Isso aqui, gente, é tudo. Olha só. E aí ela vai arrumar aqui. Tá vendo, gente? É legal. Vocês podem colocar aqui, ó. No inventário de vocês. Pra quando vocês quiserem viajar com a família de vocês. E colocar o piquenique, gente. É muito legal de verdade. É que ela colocou o queijo grelhado dela, né? Enfim. Colocou, deixou o queijo grelhado dela aqui, gente. Mas é sério. Eu tenho certeza, gente. Que esse mods aqui vai ajudar muito vocês de verdade. Pra ter um piquenique legal com a família. Poder sair com a família, né? Então, gente, sério. Vale muito a pena vocês baixarem, né? Pra deixar ali o seu joguinho com uma vibe mais realista. Temos aqui agora um mod que eu também já falei. E vocês sabem o quanto que eu sempre falo bem, né? Que é um mod aqui, gente. Da panela de pressão. Eu gosto muito dele, gente. Por ele ser muito prático e muito rápido. Tá em coquiapulti, você vai criar pra todos da família. Se eu não me engano, eu já até me perdi. E o coquiapulti, o meu, você vai criar só pra sua sim. Eu vou criar só pra ela, gente. E aqui a panela de pressão faz várias coisinhas. Faz até bife, tá, gente? Ah, e vocês veem, gente. Que vocês não demoram muito pra preparar. Se vocês fizessem uma porção maior, fica oito porções ali. E todos podem comer. Até crianças podem pegar ali e comer, gente. E a refeição, gente, ela é muito bonitinha. Olha isso, gente. Olha isso. Vai falar se a refeição não é chique, gente. Muito chique. Agora eu vou falar um que eu gostei bastante. Gente, é o Ferrero Rocher aqui. Troquei de lugar pra mostrar pra vocês melhor, gente. Aqui, que é isso aqui que é incrível. Onde vocês podem servir drinks, né? Clicando aqui, serve drinks. São vários drinks, né? Eu vou colocar isso aqui que foi o que eu gostei muito. Que é um champanhe rosé, né? E vocês vão colocar aqui, gente. É como se fosse tipo um barzinho, né? E vai aparecer, gente, várias bebidinhas. Olha isso, gente. Olha que incrível. Sério. Comente aqui se você gostou. Eu gostei muito, né? E é legal pra quando tiver uma festa aí da sua sim. Uma festa em família. Sério, gente. Perfeito o drinks. Perfeito demais. E cada um pode vir pegando. Beber. E fora as outras porções de bebidas que vocês podem fazer, gente. Tem várias, ó. Pegar uma bebida. Grabe drink. Beber drink com algum sim. Sério, gente. Vale muito a pena vocês baixarem esse mod. Agora a gente tem aqui a mesa, né? É um mod que eu achei muito legal, né? Que a gente pode simplesmente clicar aqui na mesa. Qualquer mesa. E servir drinks, né? E aqui vai aparecer vários drinks. Café. A sua sim, ela vai, né? Vai gastar ali um dinheiro. Mas vai colocar aqui o café, gente. Pra todo mundo, né? E você vai clicar aqui. E vai beber o cafezinho, gente. Ó. E é conforme a quantidade de cadeira, né? Que tem, né? Ó. Desbugou, gente. É conforme a quantidade, né? De cadeira que tem ali. A sua sim consegue tomar ali o chazinho. Os drinks que tem, né? E é bem legal, né, gente? Quando você tem bastante família grande aí no jogo. Agora, vindo pra cá, vocês perceberam que temos aqui uma Coca-Cola. Temos aqui um smut de banana. Um suco de laranja. E uma bebida, né? Esse aqui é um mod, gente. E eu baixei algumas bebidas. Mas lá tem várias bebidas. Tem cerveja, né? Tem várias bebidinhas que vocês podem, né? Tem esse aqui que, se não me engano, é uma água. Tem esse aqui que seria a Coca-Cola dentro de um copo. Tem várias bebidas, né? Cervejas, né? E tem aí sucos, refrigerantes. Vocês podem fazer. Tá? E basta apenas comprar ali no modo construção. Clicar aqui e colocar o seu sim, gente. Pra beber. Eu vou colocar então aqui só pra vocês darem uma olhada como que é. E assim, bebendo, gente. A Coca-Cola dela, gente. Quem diria que estaríamos bebendo uma coquinha no The Sims, né? Agora, já vou apelar que foi um dos meus mods de comida de preparar mesmo no The Sims 4. Para isso, vocês vão precisar aqui do livro de receitas. E também tem a traduçãozinha. Baixa direitinho lá, gente, que vai dar tudo certo pra quem não conhece. Tirando isso, vocês vão precisar clicar em cozinhar, baking. E aqui vai aparecer o bolo redondo de três andares para casamento com rosas. Esse bolo aqui, gente, ele é incrível demais. E tem vários estilos aqui de bolo. Vou fazer esse daqui que eu gostei mais do... Vamos ver ela preparar aqui o bolinho de andares. Olha, ela já colocou aqui no forno. E pegou ali o bolo. E vai começar a decorar, gente. Olha isso, gente. Enfim. Enfim, deu tudo certo no final. Aqui ficou o bolo, gente, de andares. Eu achei esse bolo, gente, muito lindo. Muito incrível. Para uma festa, para casamento. Ou festa de 15 anos, né? Ou da sua filha... Da filha rica da sua sim. Será que a gente consegue colocar no inventário? A gente consegue, gente. Ó. E pode, a gente podia até vender o bolo, né? A gente não consegue. Não consegue colocar no inventário. É muito grande também para colocar no inventário. Enfim, vamos deixar aqui até que é mesmo em casa. Agora vou mostrar para vocês... Gente, eu quero tirar esse bolo daqui. Pronto. Vai ficar aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto. Agora eu quero mostrar para vocês, gente. Sim, o mais temido. Bife realista, gente. Vocês vão precisar clicar aqui no livro de receitas. Banho, precisa comprar produtos, né? E aqui vai aparecer a carne, né? Coloque aqui, né? A quantidade que vocês desejam, né? E aí vocês vão ter, gente, o bife realista de vocês, gente. Vocês não têm noção. Abrir. Na geladeira vai aparecer, gente, o bife. Vem duas porções de bife. Bife está caro, gente. Carne está cara. Então, assim, relevem o preço. Até que no desse mês está mais barato, né, gente? Dois bifinhos desse. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui. Vai clicar agora em cozinhar. Lunch and Dining. Vai aparecer aqui para vocês a carne. Só para você cozinhar. Você tem que pagar para comprar carne e pagar para cozinhar também. Clicando aqui é necessário a carne, gente. Não esqueçam de comprar carne. Né? Aqui, gente, vai ter todos os tipos de carne. A carne mal assada. A carne bem assada. A carne praticamente viva. Mas é aquela que está saindo sanguinho da carne, sabe? Enfim, aí vai do gosto que você gosta, né? Então, eu vou pegar aqui a médium. Vocês vão colocar para assar. Assar assim, vai lá. A gente vai comer. Lembrando que vocês precisam fazer, gente, tudo através do livro de receitas. O bolo que eu falei para vocês, tá? E a carne, né? Para vocês assarem a carne. Gente, é muito legal. Olha aqui. É muito legal a interação da carne. E olha só o realismo dessa carne, gente. Gente, sério. Muito realismo. Muito, muito, muito realismo. Eu adorei demais isso aqui, gente. Olha só, gente. Vai falar se isso aqui não vale a pena baixar, gente. Olha essa carne, meu povo. Os molhos, a salada. A salada é para quebrar, né? Apesar que a carne... Gente, olha essa carne, gente. Olha essa carne, gente. Olha essa carne. Olha o cu. Olha ali, gente. Olha ali em cima. Meu Deus. Que perfeição de carne, gente. Podem pegar uma porção. Vou mostrar para vocês como que é ao pegar uma porção da carne. E ela sai, gente, com uma bandejinha, né? A bandejinha, claro, pequenininha, né? E ela começa ali a pegar e comer a carnezinha dela, gente. Agora, vindo para cá, gente, temos aqui cookies industrial. O cookie industrial, eu já coloquei três aqui. Vocês precisam baixar o que você desejar ali do cookies. Se você quer o cookie assim, se você quer o cookie assado, né? Vocês escolhem. Eu escolhi aqui óleo, né? Eu não gosto nem um pouquinho de óleo, né? E vocês vão clicar aqui. Vocês vão comprar aqui a quantidade do óleo. Vai parar no inventário do seu sim. E o seu sim vai ter a opção dele comer. E vai ser assim mesmo com esse biscoito. Cada biscoito vai mudando. Você coloca a quantidade de biscoito que você quer. Esse aqui também, ó. Clica aqui e coloca a quantidade desse biscoito que você quer. Gente, sério. Vale muito a pena vocês baixarem, né? Deixando o seu jogo com um toquinho mais de realismo. Que, claro, é o que a gente gosta. Agora, temos aqui, gente, que foi um dos que eu gostei bastante. Que é um saque funcional. Conjunto de saque feito de cerâmica de alta qualidade. A aparência do conjunto será, sem dúvida, uma decoração para qualquer mesa. Vocês precisam abrir o saque. Ó, ela abre o saque. Vem parar no inventário dela. Ele fica assim, gente. Olha que coisa chique. Aí vocês colocam saque em um saque preto. Em um saque branco. Eu vou colocar em um saque preto. Né? Olha só, gente, que coisa chique. Olha isso, gente. Ela tá até feliz, ó. Vocês vão clicar aqui no tabuleiro. Né? E pegar uma bebida. Peguei uma bebida com não sei quem. Aqui vocês podem beber. Gente, olha que coisinha chique, gente. Olha ela bebendo o saquezinho dela, gente. Olha ela bebendo o saquezinho dela, gente. Que coisa mais chique. Agora, vou mostrar pra vocês que é comida funcional. Para isso, vocês vão precisar clicar no telefone do seu sim. Vem aqui em aplicativo casa. Peça uma entrega se e se que são as comidas saudáveis, gente. Isso mesmo. Só se precisa pedir ali. Tem o próprio interaçãozinha da comida saudável. Em seguida, vocês vão clicar em delivery, comida saudável. E aqui, gente, vai aparecer muita comida saudável. Muita comida saudável. Melhor de tudo, a gente tem a tradução. Demorei pra encontrar a tradutora, mas eu encontrei. A tradução dela é muito boa, de verdade. Vou comprar aqui o plético legumes abobrinha grelhada. A gente tem muita comida. Tem esses daqui que são bem legal. Que é de acordo com o dia da semana, né? Que vocês compram. No meu caso, a gente tá em domingo. Então, vocês podem clicar aqui. É bem carinho, gente. Realmente, comida saudável costuma ser bem caro. Vou colocar aqui algumas coisinhas pra vocês verem, né? Shake de proteína. Tem o shake também, gente. Que chique, né? Que chique. Que chique, chique, chique. Vou colocar esse aqui, taça de fruta. Né? Agora a gente tem que esperar o delivery chegar. Olha só como é que é legal, gente, isso aqui. Vocês vão clicar no sim e aceitar entrega. Aqui, gente, chegou o delivery. Zum, zum. Finalmente. Eu tava ansiosa já aqui esperando, gente. Agora, vocês vão clicar aqui. Descarregar essa cola de entrega. Se assim, vem até aqui. E vai descarregar essa cola. Ó, clicando aqui foi a nossa taça de fruta. Formula são sementes de Roman Kiwi. Temos aqui, ó. O biscoitinho que a gente pediu. O nosso shake. A comidinha saudável. Gente, olha quanta coisa que a gente pediu pra comer. Olha, tanta coisa que a gente pediu pra comer, gente. Que chique. Vai falar que isso não é chique, gente. Né? Eu vou colocar a minha sim pra vir comer. Eu fiquei curiosa pra ela comer isso aqui. Comer almanete com legumes e abobrinha grelhada. Gente, olha só. Pra uma comida saudável, gente. Olha que delícia. Olha que delícia. Essa saladinha de fruta também, gente. E é muito bonita que a saladinha de fruta, gente. Ela vem, olha, no potinho. Enfim, gente. Vamos para o que eu tava doida pra mostrar. Que é um negócio que faz cookies. Né? A gente sabe que tem aquela opção pra gente fazer cookies. Naquele negócio gigante. Pra que aquilo? Descimes. Tô esperando até agora o Descimes lançar um mais tranquilo pra gente. Mas vocês vão clicar aqui. Vocês precisam ter habilidade, né? Pra fazer cupcakes, né? Pra fazer confeitaria, no caso. Né? E aqui, pra mim, eu coloquei ela no nível 10, né? Só pra mostrar tudo pra vocês. Então, várias receitinhas de cupcakes. Eu vou colocar isso aqui de morango. Porque eu nem gosto de morango. Tem que fazer um cupcake aqui, gente. Olha, gente. Ih, tá pior que ficou bem uma... Aqui, olha. Pera aí. Ai. Ficou bem aqui. Olha, a gente tem que esperar, né, gente? Ela fazer os cupcakes. Cupcakes. E, olha. Esse aqui foi o que a gente fez. A gente tinha feito cupcakes de cenoura. Agora vocês vão clicar no inventário. Vai aparecer aqui o cupcake que a gente preparou. Que foi os cupcakes de morango, gente. Ai, que delícia. Eu tenho vontade de comer um cupcake de morango, gente. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de comidinhas. Se eu não mostrei alguma coisinha, porque é muita coisa mesmo, vai... Mas vai estar tudo, todos os links aqui na descrição. O que utiliza a tradução ao lado vai estar a tradução. Tá bom? Então, basta clicar no linkzinho que está na descrição. Em seguida, vocês vão ser redirecionada para o meu site. E baixem lá tudo bem organizadinho. Tá bom? E é isso. Muito obrigada pra você que acompanhou esse vídeo até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grandissíssimo beijo a todos. E tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.